e fala galera tá começando agora mais um vídeo aqui no canal hoje nesse vídeo e vou falar né sobre 10 famosas né né é tipo não tão fama nas celebridades não mais famosa que eu tipo meio que blogueiras entendeu o programa do tiktok ou no instagram no youtube entendeu que eu gosto do que eu gosto bastante de ver e tal que eu admiro bastante entendeu ainda separei aqui 10 para mostrar para vocês entender que eu gosto dele para ser blogueiro se eu gravar um vídeo no youtube ou tiktok ou instagram essas coisas tá ligado a primeira que eu vou mostrar aqui ó é a naila almeida né que é uma é uma é meio que falando bastante conhecê-la eu sigo também no instagram e tal eu gosto bastante dele entendeu realmente quando eu comecei de assistir biel baladas e e ela é tipo uma amiga do biel né manda aquela época bastante vídeos entre 2019 e 2020 entendeu depois voltando 22 também agrava bastante vídeos eu gosto muito dela no canal do biel é muito legal entendeu bem bastante bonita e linda tá ligado e você vai ver uma voz dela que ela é muito parecida com uma amiga minha entendeu que eu tenho que chamar da laila que mora numa cidade aqui entendeu que é do brasil também entendeu ela manda bh e uma outra cidade que não é bh que eu tenho um amigo chamado lá e é muito parecida com a naila me entendeu tem um ver de tudo isso aí é muito bom mas aí não é bom falar agora de deus tô falando que parecida né eu pode gravar um vídeo quando vocês quiserem aí mas eu abaixo da área por parecer bem bonita ser muito legal divertido engraçado entendeu eu sempre vi ela nos vídeos do biel e tal e ela é muito boa eu sempre assiste meu cristo do que ela gravava com ele inclusive fez até inclusive recentemente eu fiz até uma playlist na casa de naila baladez né com vários vídeos entendeu né ela grama com biel e tal e outro e outras outras pessoas lá também entendeu e depois que hoje dentro para ser bem legal bem divertida entendeu e tudo isso né vamos pra próxima a próxima é a fernanda do bola cabigou né eu conheci entendeu e sério eu conheci ela de um jeito que eu tava tipo assim nunca já sabe entendeu sempre coisa que eu pesava quando eu conheci ela tipo meio que o processo não é óbvio e tipo assim eu sempre queria fazer alguma coisa de futebol e apareceu um short de um vídeo que ela fala do filme que eu odeia e tava meio que eu era uma cara toda bizarra né na thumb aí fala que isso vai lá ele aí aí o dobe só recomendava que toda hora né mano na minha pesquisa o vídeo relacionados aí eu ficava porra aí eu falei lá vou ver esse negócio aqui aí beleza aí eu fui pro instagram pro youtube começa a assistir começa a ver se eu gostar dela e isso aí eu sou loucamente apaixonado por ela mano eu sou doido cara e você família entendeu eu já admiro bastante qualquer minha bonita assim que eu comecei a gostar e ver que a família eu já admiro muito entendeu e cara é uma minha coração entendeu e eu gosto bastante dela entendeu e cara é muito massa em vários vídeos muito legal eu gosto muito entendeu vídeos dela quando subir regras é muito bom também gosto bastante um bastante a fernanda mãe se encontrar segundo ela na rua cara eu ia ter que tirar uma foto com ela não sei se ela tivesse com a irmã já foi com a irmã também pedi um autógrafo e tudo isso que eu queria abraçar ela e aí mano eu quero ser tá ligado mas eu pedi um autógrafo e foto mano na moda pelo menos isso cara sério sou muito fã dela mano agora vamos pra próxima a próxima é a lívia pagani conheço há uns tempos a gente deu e já cada um negócio que eu vejo tem muito fã da liga pagando entendeu aqueles vídeos não sei se é pájane não sei mas eu falo liga pagando que tipo assim várias aqueles que estão entendendo de temas de passear para não é só que é meu presente que eu quero aí a liga pagani é é uma jogadora de vôlei tipo liga pagani aí comecei a seguir no instagram e tal tiktok também entendeu e ver de cada jogador de vôlei e joga muito bem entendeu e ela é bastante bonita não joga muito bem tem uma cara bem bonita deu então comecei a gostar bastante dele entendeu por cada dia do que ela entra ninguém é bastante coisa entendeu sabe que ele eu amo muito futebol entendeu e algumas jogadoras né e pode ser também jogador de vôlei ou de futebol de sal basquete não importa entendeu também é bastante bonito e eu gosto bastante dela né dessa da lívia né agora a isadora nunes né que é uma também como a famosa mente do que eu conheci entendeu quando tava um dia tipo assim no celular não tava passando um monte de vindo que tô aqui assistindo aí aparecendo um vídeo dele entendeu dançando uma música lá né que é uma música lá de do bem boa entendeu que tem aí tal eu sei se como é que agora ela tava dançando e tal e eu vi que a minha é muito bonito dançava muito bem entendeu então eu curti eu falei caraca mano aí fui no tiktok dele seguir e ver outros vídeos e tal e também fui no no instagram também entendeu e comecei a gostar bastante do da cidade bem alegre entendeu bem animada mesmo que eu comecei a gostar por causa desse dia dela é bem legal bem divertido e tal gostando bastante da da isa né cara é bem muito animada tá ligado é muito parecido com amigas minhas do que já apareceram aí no canal também tem do que são bem animadas ligado bem animadas mesmo estão gostando bastante dela por por causa disso entendeu agora não para bruna de pão que eu comecei a conhecer entendeu quando ela tava tipo assim no bbb inclusive tem um vídeo no canal de do fã dela entendeu se um short no canal que deu se que é tipo se será que a bruna vai ganhar o bbb o bb 23 né entendeu e aí no filme de banho eu fui com o terceiro lugar mas tudo bem entendeu e começa a ficar famosa muito mais no começo a seguir e conto bastante muitas coisas dela entendeu ela é bem bonita também um gato gosto bastante agora ele deu por causa disso entendeu também tá onde eu comecei a conhecer ela depois o bebê e até bastante de um bocão se deu mano nem parece brasileiro né cara com os lábios cartão tá ligado nos olhos um baixo de muito na todo o verde os olhos bonitos né cara os lábios carnudos meu Deus do céu meu pai eterno que é muito bom então tá ligado por causa do jeito dela ser tipo assim bem é isso a próxima é isadora morais né que é uma também uma famosa do lado instagram entendeu que é muito que eu gosto muito entendeu dela entendeu por ser bem gatinha bem bonitinha entendeu que dançar bastante então deve fazer alguns vídeos também entendeu muito bons entendeu e tal e ela ser bem legal deu com o público entendeu gostar muito público né mano dela entendeu seguidores e tarde de 52 também a malinhela entendeu e também eu gosto bastante dela também de achar bem divertido bem linda também entendeu e é isso entendeu agora passando a gomes que é uma das famosas né cara que deu uma dessas ganhos assim dele com mais gosto né cara inclusive ela fez uma música no momento que eu vi até uma paródia de um vídeo entendeu no dos últimos vídeos aí entendeu que é do sangue sum né cara que ela fez entendeu que que eu tipo assim para mim é a minha melhor música entendeu que antes era outra música do que era minha favorita de uma outra música então agora deu essa música do sangue da selena gomes tá tipo tá e eu comecei a conhecer a senha entendeu por ela ter feito a saída dos feiticeiros de favor o place né cara que é aquela cidade do nition não gostava de assistir entendeu não assistia tanto mas a senha fazia a personagem né aquela personagem do da alex russo né cara ele era bem legal entendeu então começa a com encerrar com esse excelente e vi com as famosas do que faz os personagens e coexado excelente eu vendo algumas músicas eu deixo muito criança eu conheço a serena mano e cada meu começo a seguir tal e ela é bem eu gosto do baixo dele ter depois é bem legal ser bem alegre do semi fofo de deus e te passei até tantas polêmica na casa não sei se já ouviu alguma mas ela não tem sido de outros famosos do que brigam bastante tem muita polêmica de ela é de boa pra mim tudo na minha opinião eu gosto bastante dele entendeu amo muito ela e gostou do meio dela fazendo a casa está ligado mas eu gosto bastante do ea música é muito boa eu amo aquela música é muito bom ele faz também quando eu ouço cara sério meu deus do céu é muito bom é muito bom é muito bom gosto bastante amo bastante a selena cara i love you e para finalizar a emmanuelle ea nicole e esse aqui entendeu ela é uma das umas é mas eu tô bem famosa na casa que conhece também há um bom tempo entendeu a manuel ea nicole que são duas irmãs gêmeas né muito parecidas e muito idênticas né cara que grava na vida do total e eu sigo as duas entendeu e tem um baixa muito do que gosta de tal você se deve tá assistindo do vídeo esse vídeo entre do deve com certeza conhecer ou já ouviu falar entendeu ela vai e tipo assim no tiktok ou instagram elas gravam vai aos negócio de dança ou desafios alguma coisa e tinha bastante foto juntos entendeu e cara e grava também vários vídeos entendeu porque no youtube que deu desafios ou shorts de dança ou qualquer coisa entendeu e eu gosto bastante dessas duas entendeu que são muito moda que deu se você contou e viu que tem 9 com essa falta que tem 9 na verdade é 10 né porque com a emmanuelle ea nicole elas são duas né mano então juntando com outro que tem que tem 8 nessa que é 9 e quando com a nicole é 9 e com a nicole com a emmanuelle é 10 entendeu é por causa disso entendeu eu vou contar é em manhã nicole como uma não é duas né cara então são 10 entendeu famosa aqui entendeu que eu gosto bastante também que deu por ser legal e ser bem bonita de cantar que me tinha muita de outras em um momento bom que eu já vi alguns vídeos eu vejo muito pouco mas também coisa mais posta grande do tiktok também que deu porque eu tô vendo que deu é entendeu é recentemente agora entendeu então essa é então esse foi o vídeo galera essas são as três famosas entendeu que eu mais gosto entendeu e eu admiro entendeu algumas entendeu assim e tal então esse foi o vídeo você não gostar entendeu meu outro vídeo que eu tô dando conteúdo assim entendeu passando a ser futebol só pra não ser futebol entendeu pra mudar um pouco né porque mano então galera esse foi o vídeo que eu gostava até o próximo vídeo é que se escreve aí então é isso eu posso não valeu falo